Na semana passada eu trouxe pra vocês uma lista com os 10 episódios mais assustadores de Supernatural de todos os tempos, segundo a minha opinião. Mas pior do que lembrar os episódios assustadores, é lembrar as mortes mais marcantes que tivemos na série até agora. Sim, é muito triste e a gente vai relembrar tudo isso junto. Então já deixa aqui nos comentários qual que é a morte que até hoje você não superou. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke e eu sei que eu tinha falado pra vocês que eu ia postar vídeo de Supernatural todas as segundas-feiras até o final da série, até o último episódio ser exibido. Porém essa semana especificamente a segunda-feira calhou de ser o primeiro dia do mês, o primeiro dia que eu posto o vídeo. Então eu tive que postar as novidades de novembro e tal, por isso que eu tô adiando pra hoje, quarta-feira. Então sem muita enrolação, já que vocês estão esperando desde segunda esse vídeo, porque eu sei que vocês estavam esperando. Então eu já vou começar aqui a lista agora na décima posição. Eu trago aqui pra vocês uma morte que pra mim foi muito difícil de assistir, que foi a morte do Kevin, lá no nono episódio da nona temporada. O Kevin era um profeta, né? Ele conseguia ler as tábuas de Deus, as tábuas dos anjos, dos demônios, etc. E nessa temporada especificamente, se eu não me engano, ele tava lendo as tábuas dos anjos, tava conseguindo desvendar alguns segredos ali importantes pra aquela temporada, etc. Enquanto isso, tinha outras coisas acontecendo também, como por exemplo, o Sam tava possuído pelo Gadriel, que é um anjo que tava fingindo ser o Ezequiel e fingindo ajudar o Sam, né? Corrigindo o corpo dele, etc. Enquanto ele também se curava. Só que tudo isso era um fingimento, ele acabou se apossando de vez no corpo do Sam e por causa da descoberta do Dean, ele acabou descobrindo o que estava acontecendo. O Dean foi tentar conversar com o Sam ali, mas o Gadriel descobriu tudo e acabou matando o Kevin. Mano, é uma cena muito forte, porque a gente vê as coisas acontecendo ali pela mão do Sam, que não é o Sam, né? A gente sabe que é o Gadriel, mas não era uma morte que eu tava esperando, era no meio da temporada, no episódio 9, sabe? E o Kevin, ele demorou muito pra morrer, não é que eu queria que ele morresse antes. Mas o personagem, quando ele demora pra morrer, a gente acaba se apegando. Então eu fui me apegando ao personagem, fui gostando cada vez mais dele, até que do nada, absolutamente do nada, eu não tava esperando o Gadriel vai lá e mata. Pra mim, é uma morte sem motivo. Por que ele matou o Kevin? Deixava ele vivo, não tava interferindo em nada, sabe? Pelo menos não que eu me lembre, porque a 9ª temporada já tem uma cota aí que eu assisti. Mas foi uma morte que me surpreendeu bastante e que eu não tava preparado. Por sorte, entre aspas, a gente viu o Kevin ainda outras vezes na série, a gente viu ele no universo paralelo que teve nas temporadas recentes, só que a gente acabou também vendo a alma dele se despedindo do Jimmy, do Sam, na 15ª temporada, que foi uma cena muito emocionante. Já teve uma outra cena também que ele apareceu como espírito dentro do bunker, né, que ele tava preso lá. Então ele fez algumas outras participações aí, mas essa despedida dele na última temporada foi bem emocionante também. Então foi uma morte que me marcou por ser um personagem que ele era. Você também ficou triste na morte do Kevin? Quero saber. Vai comentando cada uma das mortes aqui, o que significou pra vocês e qual foi a mais forte. E aproveita que você já vai comentar aqui no vídeo, já que você teve que descer a tela. Clica no inscreva-se aqui também, principalmente você que é Hunter, que tá vindo aqui nos vídeos, tá tendo vídeo de Supernatural agora toda semana, toda segunda-feira, no caso hoje é quarto, mas normalmente é segundas-feiras. Então é um ótimo momento pra você se inscrever nesse canal. Sim, eu sou muito fã de Supernatural, já fiz até vídeo das coisas que eu tenho de coleção de Supernatural, tem quadro, tem um monte de coisa, tem colar. Então assim, venha, faça parte desse grupo de Hunters aqui pra gente ir relembrando algumas coisas. Vai ter vídeo de curiosidades de Supernatural também, vai ter minha crítica final quando a série acabar pra gente chorar junto. Então tem muita coisa por vir ainda. Mas não esquece também de clicar no sininho aqui pra ativar todas as notificações, pra você não perder nenhum desses vídeos que forem saindo aqui. Foi? Então vamos continuar aqui a lista, porque na nona posição, eu coloquei uma morte que assim, é muito difícil pra mim a morte do personagem como aconteceu, mas eu coloquei na nona posição, quase na última, pelo jeito que aconteceu, que foi a morte do Bob. Ele morreu lá no décimo episódio da sétima temporada, que podemos concordar aqui é um consenso entre os Hunters, que é a pior temporada de todas as temporadas que tem de Supernatural até hoje. E ele morreu pelas mãos de um personagem que eu não gosto, que é o Dick Roman, que é o chefe dos Leviatans. Assim, não é que eu não gosto porque ele é um super vilão, e porque ele é perigoso, e porque ele matou o Bob. Não, porque ele é chato, ele é entediante, ele não tem graça, é isso, sabe? E a temporada em si já não era muito legal. E aí o Bob morre na pior temporada, pro pior personagem, pro pior vilão que Supernatural teve, então isso me chateia um pouco, porque o Bob era muito importante, era o segundo pai do Jimmy e do Sam praticamente, e ele morrer desse jeito me deixa mais puto com a série, do que triste com a morte dele em si. Então por isso que eu acabei colocando tão longe assim, na nona posição, mas é um episódio bem emocionante, acaba sendo, né, da morte dele, porque ele vai relembrando muitas coisas, né, ele vai viajando pelas memórias, que ele tá perdendo as memórias, porque ele tá morrendo, porque ele tomou um tiro na cabeça, né, que foi uma coisa que surpreendeu bastante também. Já era algo que eu tava esperando, porque no episódio anterior, se não me engano é no nono episódio que acontece, eles tão lá enfrentando, tentando matar o Dick Roman e tal, e eles acabam fugindo, e o Dick dá um tiro na direção deles. Aí todo mundo, nossa, não, a gente tá bem, eles tão dentro de uma van, né, alguma coisa assim, e eles vão fugir, ah, tamo bem, tamo bem, tamo bem, que é a do Bob, e na hora que pega o boné do Bob tem um furo no meio assim, porque ele tomou um tiro na cabeça, e aí o episódio seguinte é todo sobre a morte, ele vai desfalecendo ali aos poucos, né, ele vai relembrando os momentos, as memórias dele, tipo, quando ele brincando de beisebol com o Jim, ele fazendo algumas coisas bem legais, e aí aos pouquinhos ele vai, né, se entregando, vai morrendo, e aí no finalzinho também ele acaba até dando uma acordada assim, e chama o Jim sendo de Idiots, que é o bordão que a gente ama dele, e até eles ficam, tipo, dão um sorrisinho, puta, mano, ele vai ficar bem, ele tá xingando a gente é porque tá bem, né, mas aí ele acaba morrendo. Então acaba sendo o episódio triste por ser quem é, mas o contexto geral mais me deixa bravo do que triste, então por isso que eu coloquei nessa posição. O que não significa que eu não sofri com essa morte, todas que estão nessa lista aqui eu sofri, eu só tô tentando colocar na ordem das mais marcantes mesmo, porque agora na oitava posição, eu coloco uma também, que, mano, me chocou muito quando aconteceu, lá no vigésimo primeiro episódio da décima temporada, foi a morte da Charlie. A Charlie é a outra que demorou pra morrer, assim, ela apareceu muitas vezes, e aí eu fui me apegando muito, né, ela era muito engraçada, trocava uma ideia, e zoava os meninos também, ela era praticamente uma Winchester já, fazendo parte, ela é hacker, né, ela acabou se envolvendo toda essa história por causa disso, então eu gostava muito dela, e ela acabou, de certa forma, se sacrificando pra ajudar o Jim e o Sam ali, que eles estavam pesquisando algumas coisas e tal, e ela encontrou informações muito importantes em um livro, que ela poderia ter desistido disso pra poder sobreviver, mas ela decidiu mandar aquilo por e-mail, né, mandar pra nuvem, etc, e quebrar o notebook que tinha essas informações pra não entregar, não cair nas mãos erradas, e isso acabou custando a vida dela, o que foi um choque muito grande, porque ela apareceu na cena com um cara lá que ia matar ela, e ficou os dois de frente um pro outro, e ela com a faca na mão, e aí corta pro Sam e pro Jim, chegando na casa tudo quebrado, e aí quando eles dão de cara, ela tá lá morta na banheira, mano, que triste, velho, eu fiquei muito triste com a morte dela, de verdade, ela chegou a aparecer de novo, né, atriz no caso, no outro universo e tal, que inclusive essa chegada do outro universo, que veio vários personagens desse universo paralelo e tal, só que em outras versões, foi um negócio só pra dar um acalento no nosso coração, mas é um negócio falso, porque não eram as pessoas que a gente amava, então não fez muita diferença, por isso que a Charlie pra mim morreu aqui, nesse episódio, e foi bem impactante pra mim, velho, de verdade, eu gostava muito da personagem, e eu fiquei bem triste. Agora, na sétima posição, a morte que eu trago aqui pra vocês, pra mim não foi tão triste, foi triste pela perda do personagem, mas não foi o momento de chorar necessariamente, mas foi pelo sacrifício feito, que foi a morte do Crowley. O Crowley, mano, é um cara que eu amo, é um dos meus personagens preferidos de longe, é muito sarcástico, o jeito que ele tratava todo mundo, a amizade que ele teve com o Jim, quando o Jim virou demônio, mano, tem vários momentos incríveis do Crowley, na série, em Super Neto, em várias temporadas, mas até que chegou o 23º episódio da 12ª temporada, eles estavam lá no universo paralelo e tal, estavam lutando contra o Lucifer, que estava muito forte, e alguém tinha que se sacrificar pro Lucifer ficar preso nesse outro universo paralelo. E ele sabia disso, e acabou se sacrificando, dando aquela despedida muito marcante, aquele bye boys, aquela viradinha assim pra trás, e acaba se espetando com a espada do anjo, e morrendo ali, pra fazer um sacrifício, que me deixa puto, porque foi em vão, porque aí o Castiel aparece do nada, puto, mano, sempre tem que ter alguém pra estragar os planos, sempre tem que ter. E aí o Castiel entra puto lá no outro universo, e vai tentar matar o Lucifer, e aí eles voltam, e aí o Lucifer faz o quê? Mata o Castiel. Que eu não coloquei na lista, foi meio triste também aquele momento, porque estava em final de temporada praticamente, e aí o Castiel sai pela fenda dos universos, e aí o Lucifer vai enfiar a espada nele, e acaba matando, e começa a falar umas coisas ali, e provocar os irmãos Winchester, então foi a morte do Castiel ali, logo em sequência da do Crowley, foram dois momentos que a gente não estava esperando, deu nem tempo de ficar de luto por um, o outro acabou morrendo, mas o Castiel voltou, então fica por isso mesmo, o Crowley infelizmente ficou. Agora indo pra sexta posição aqui da lista, aí eu já volto pras mortes que são muito tristes, muito impactantes pra mim, que foi no décimo episódio da quinta temporada, na época que Supernatural não tinha defeitos, na primeira quinta temporada, é o Canon e Supernatural, Supernatural não tem defeito nenhum, entre essas temporadas, você acha defeito aqui, você é muito chato, porque não tem. Então, no décimo episódio, quem morre? A Ellen e a Jo, também se sacrificando, também sacrifício em vão, tem muito sacrifício em vão em Supernatural, Elas se sacrificaram, porque foi naquele momento que a Maggie aparece, atrás dos irmãos Winchester, atrás deles, que eles estão caçando o Lucifer, que já foi libertado da jaula, que já estava ali, indo pro apocalipse, e aí eles estão tentando caçar o Lucifer, pra conseguir evitar isso, evitar todas as coisas, mas aí a Maggie aparece com um monte de cão do inferno, e aí começa a correr atrás, o Dean tropeça, aí a Jo vai tentar ajudar ele, e um cão do inferno acaba alcançando ela, e dá aquele arranhãozão na barriga, que dá mó dó, e aí o Dean pega ela no colo, e eles vão lá pra um lugar todo fechado, criam um monte de bomba lá, com sal, com um monte de negócio, pra poder matar os cães do inferno, mas alguém precisa ficar lá, pra ativar a bomba, e a Jo, ela se, né, se coisa, se prontifica, pra fazer esse sacrifício, pra matar esses cães do inferno, e deixar os irmãos soltos, sozinha, porque a filha dela, ela ficou muito triste, é uma cena muito emocionante, nas duas abraçadas ali, conversando, e aí a Jo acaba morrendo um pouquinho antes da hora, e aí a Ellen fica mó tristona, né, começa a chorar, e o cão do inferno aparece no ouvido dela, dando aquela, aquela baforada, que é bem a hora que ela solta a bomba, explode tudo, foi um sacrifício muito bonito, mas acabou, não dando certo, mano, morrer em vão também, ô derrota. Chegamos na metade dessa lista, agora são as cinco mortes, que mano, cuidado, se segura aí pra não chorar, enquanto relembra aqui, só antes de eu continuar aqui essa lista, me segue nas redes sociais também, Instagram, Twitter, tá aqui eu do lado, vai lá, procura o podcast do Minha Vida, é uma série também, no Deezer, Spotify, qualquer coisa que você escuta, podcast e músicas por aí, tô lá também nessa plataforma, o último episódio que foi lançado, há uma semana e pouca, quase duas semanas atrás, foi inclusive sobre Supernatural, eu, o Tito, que tá sempre comigo, co-apresentando os episódios, e dois convidados muito especiais, falando de Supernatural, falando das mortes, episódios assustadores, engraçados, e várias outras coisas, o que a gente espera do final também, foi um episódio muito legal, eu tenho certeza que você vai gostar de ouvir, então vai lá, segue a gente também no podcast, e me segue nas redes sociais, tá aqui do lado também. Na quinta posição, continuamos aqui no Cânone do Superneto, vamos lá pra segunda temporada, no episódio número 21. Quem que morre nesse dia? O Sam. Sim, mano, o Sam morre no final da segunda temporada, a gente sabe disso, porque ele tava fazendo aqueles testes, com um monte de gente escolhidos pelo Azazel, pra abrir os portões lá do inferno, etc, que tinha vários planos pra eles, e eles acabam fazendo várias disputas, um contra o outro, eles acabam se matando pra lá e pra cá e tal, e o Sam acaba, não matando porque o cara sobreviveu, mas acaba enfrentando um cara que tem uma super força lá, e etc, só que o cara sobreviveu, e enfia uma faca na espinha do Sam, e mano, é muito marcante isso pra mim, porque o Sam, ele fica muito, ele solta o corpo, sabe, ele representou muito bem, o Jared Padaleck representou muito bem esse momento, porque o Jim sai correndo na direção dele, abraça, fala, não, vai ficar tudo bem, e o Sam todo mole já, e o Jim coloca a mão no sangue, vê que não vai dar certo, e começa a gritar, Sam, não sei o que, você vai ficar bem, nem foi tão feio assim, eu tô aqui pra te proteger, esse é meu papel, mano, é uma cena muito emocionante, essa morte do Sam na segunda temporada, até porque, é um determinado momento da série, que a gente não tá preparado e acostumado pra mortes ainda, até esse momento a gente teve a morte da Mary, que foi logo no primeiro episódio, e do John, que foi no começo da segunda temporada, mas não eram personagens recorrentes, então a gente não sabia que poderia acontecer com os principais, até então, não tinha como saber, óbvio que por ser um co-protagonista, ele voltaria de alguma forma, mas naquele momento, assusta, porque a gente sabe, será que vai ficar por isso mesmo, será que, como é que vai ser, então pra quem acompanhava, principalmente na época da segunda temporada, foi uma morte muito marcante, e que eu não tava esperando, e que ocasionou o que? No Jim, ir lá na encruzilhada, fazer um trato de um ano, pela alma dele, pra poder ressuscitar o Sam, que foi uma briga muito forte entre os dois, por causa disso, mas que acabou sendo um ciclo, né, o John fez pelo Jim, o Jim fez pelo Sam, e acabou dando o enredo toda a terceira temporada, que também foi muito legal. Na quarta posição, vamos lá para o episódio piloto de Supernatural, sim, a morte da Mary. Mano, é uma morte que me marcou muito, porque é a primeira cena da série, é a primeira cena, começa com a vida do Sam, do Jim, que eles são crianças ainda, família feliz, e a Mary com as crianças, e o John também, todo mundo se abraça, o Sam completando seis meses, e aí, tá lá no bercinho, que é um negócio que eu não entendo, é que acontece muito nos Estados Unidos, no Brasil eu não vejo acontecendo tanto, mas tipo, a criança tem seis meses, e ela tem o próprio quarto, fica ela sozinha, com a babá eletrônica, mano, tudo bem, quer deixar no bercinho, deixa no mesmo quarto, pelo menos, qual que é a lógica? Você vai deixar a babá eletrônica, porque se o bebê chorar, você vai ter que levantar do seu quarto, até o quarto do bebê, para socorrer ele, tipo, mano, é um mó rolê, sabe, deixa o bercinho no quarto, espera completar um ano, um ano e pouquinho, a criança vai ficar um pouco mais independente, enfim, é uma coisa que eu não entendo, e que acabou ocasionando na morte da Mary, que segundo o Azazel, não era para isso acontecer, ele só estava lá para jogar o sangue dele na boca do Sam, porque tinha planos para ele, etc, mas a Mary acabou percebendo, não tinha alguma coisa errada, porque o John estava dormindo no sofá lá na sala, então ela voltou correndo, acabou pegando ele lá, e por isso, que ela acabou sendo morta, foi uma morte que me marcou muito, porque é uma morte também assustadora, do nada, o John volta, tem um gritão da Mary, aí ele sai correndo para ver, o Sam está de boa, está sorrindo ali, aí ele vê o sangue pingando na hora que ela olha para cima, a Mary com a cara toda chupada, com o olho arregalado, e começa fogo para todo lado, então assim, me marcou muito, e marca todo mundo que está iniciando, e não sabe o que espera ainda, das próximas temporadas do Supernatural, então é um marco ali, muito bom, contra pé inicial para a série. E chegando no pódio aqui, das colocações das mortes mais marcantes, acabei de falar da Mary, então eu falo agora de quem? Do John Winchester, no primeiro episódio da segunda temporada. Também foi uma morte que eu não estava esperando, que fosse acontecer, porque até então, a gente não tinha perdido ninguém importante, teve toda a primeira temporada, eles encontraram o John no final da primeira, e foi mó legal, a família junta de novo, o Jim, o Sam e o John, e vão caçar juntos, e vão resolver os problemas, as coisas estão acontecendo, mas aí, do nada, mano, do nada, estava tudo bem, do nada, no final da primeira temporada, um caminhão bate no carro deles, eles têm que ir para o hospital, e aí acaba ocasionando um episódio muito bom, na segunda temporada, o primeiro episódio, com a alma do Jim andando pelo hospital, ele não sabe o que está acontecendo, aí ele conversa com o Sam, por aquele tabuleiro, ouja também, e tal, e foi um episódio muito legal, as coisas estavam acontecendo muito bem, o Jim reviveu, de certa forma, conseguiu voltar para o corpo dele, o John lá, emocionado, falando que estava orgulhoso dele, e ele começando a ficar com medo, aí a gente já começa a perceber, que tinha uma coisa errada, para ele dar esse discurso, até que, o Sam está andando, e encontra o corpo do John, caído no chão, ele larga o copo, naquela câmera lenta, pedindo ajuda, e todo mundo tentando ressuscitar o John, ele acaba morrendo, logo no começo da segunda temporada, pegando muita gente, eu inclusive, de surpresa, então foi uma morte que me marcou, porque começou a me preparar, para saber que teríamos mortes, ao longo das temporadas de Supernatural, agora a segunda posição, acontece lá no 17º episódio, da segunda temporada, e assim, é a morte mais triste da lista, para mim, de longe, não tem nenhuma que chega perto dessa, só que eu não coloquei em primeiro, porque eu estou colocando as mortes mais marcantes, não mais tristes, tem uma leve diferença, então essa segunda colocação, é a morte mais triste para mim, que foi a morte da Madson, vocês lembram da Madson, que era uma lobisomem? Como é que fala lobisomem, mulher, lobis, lobis, mulher? Lobisomo. Lobisomo? Isso aí, não é lobismem, para ser lobisomo, lobis, enfim, uma, uma mulher lobo, pronto, uma mulher lobo, e aí ela estava se transformando, nas dores de lua cheia, ela não sabia que estava se transformando, não sabia que estava matando uma galera, até que eles descobriram, tentaram fazer algumas coisas ali, para salvar ela, para destransformar ela, não deu certo, e aí ela mesma percebeu, que a única opção que ela tinha, era morrer, ela não queria continuar matando as pessoas por aí, não queria prejudicar ninguém, ela não queria morrer, mas ela também não queria continuar vivendo dessa forma, segundo as palavras dela, e aí ela pede para o Sam matar ela, para que isso não aconteça mais, e é justamente isso, que marca muito nesse episódio, foi a primeira vez, depois da morte da Jessica, que também acontece lá no primeiro episódio, que foi a primeira vez, que o Sam se permitiu gostar de alguém, se permitiu se aproximar de uma nova mulher, e aí estava dando tudo certo, ele estava se apegando muito a ela, e aí acontece justamente isso, ele tem que matar ela, a pedido dela mesma, porque ela queria que fosse alguém, que estava ali para proteger ela, para fazer a coisa certa, então ela acabou pedindo, para que ele fizesse isso, obviamente que ele não aceita, ele não quer matar a Madison, ele quer achar um jeito, uma cura, alguma coisa, mas eles já tentaram, e não estava dando certo, então ele sabia, que não tinha outra saída, ele sai, o Jim também, fica mó trisão, fica aquele climão mó triste, todo mundo mó mal, porque sabe que é a única saída, mas ninguém quer, que aquilo siga em frente, então eles vão lá, e conversam, e o Jim começa a conversar com o Sam, o Jim fala, não deixa que eu faço, e o Sam não, ela pediu para mim, eu vou ter que fazer, e as lágrimas do Sam escorrendo, para caramba, chorando muito, e ele acaba indo lá, e matando a Madison, não mostra a cena necessariamente, mas a câmera foca no Jim, e aí a lágrima dele, começa a escorrer, e aí quando o Jim chora, a gente chora junto, e aí a lágrima dele escorrendo, a nossa escorrendo, a do Sam escorrendo, e aí a gente só ouve o tiro, o que deixa tudo mais triste ainda, mano, é uma morte muito pesada, tanto que, todas essas mortes que eu estou falando para vocês, eu reassisti todas, eu procurei todas no YouTube, que são as cenas que eu estou colocando aqui para vocês, e essa, eu fiquei muito, sabe, com o coração muito apertado, quando eu vi, porque realmente, é bem marcante, é bem forte, essa cena, para quem assiste o episódio inteiro, principalmente, mas, estamos falando das mortes mais marcantes, e até hoje, que eu já comentei várias vezes aqui nesse canal, comentei no podcast também, comentei em vários lugares, que a morte mais marcante para mim, de todos os tempos, de todas as temporadas até hoje, foi a morte do Jim Winchester, no final da terceira temporada, foi a morte que me fixou em Supernatural, foi a morte que me fez amar essa série, foi a morte que me fez entender, o que significa temporada, o que significa episódios, como é que as coisas funcionam, coisas de direitos autorais, que não tinha aqui no Brasil, a quarta temporada ainda, foi a morte responsável, por me fazer aprender a baixar episódios na internet, de RMVB, enfim, foi uma morte que me marcou muito, porque é quando o contrato da alma do Jim acaba, deu o período de um ano ali, e os cães do inferno vêm para buscar a alma dele, para ele morrer, e aí ele, o Sam e a Ruby, todos correndo ali, tentando proteger o Jim, correndo dos cães do inferno, mas a gente acaba descobrindo, que a Ruby não é a Ruby, é a Lilith, e ela estava atrás do Sam, e aí ela acabou abrindo a porta, para os cães do inferno entrar, ficou segurando o Sam no alto, e o Sam viu a morte do Jim, e os cachorros arregaçando a pele do Jim, para todo lado, sangue e o Jim desfalecendo ali, mano, é uma morte muito pesada, velho, muito pesada de assistir, foi muito marcante para mim, tipo, ao extremo, e principalmente, porque alguns momentos depois, o Sam descobre que ele está bem poderoso, e a Lilith acaba correndo, e aí na cena final, mostra o Jim no inferno, gritando, Sam, alguém me ajuda, alguém me ajuda, e tal, o que foi, mano, eu falei, caramba, e agora, o que vai acontecer, eu preciso assistir o próximo episódio, e aí quando eu fui assistir no dia seguinte, ou na semana seguinte, na verdade, no SBT, porque eu assistia no SBT na época, não tinha a quarta temporada, começou a primeira tudo de novo, e esse foi um dos motivos, que me marcou bastante, porque foi bem violenta, mas eu fiquei esperando uma sequência, que nunca veio, nunca veio não, demorou a vir, porque eu tive que aprender, a me virar na internet, já que demorou bastante, para chegar no SBT depois, a continuação dessa história, então essa, é a minha lista, essas foram as mortes, mais difíceis, que eu não superei até hoje, e eu quero saber a sua lista, se você quiser fazer uma lista, aqui das mortes mais marcantes, ou quiser falar, uma delas, que te marcou mais, e por que também, de repente tem alguma morte, que eu não coloquei aqui nessa lista, como por exemplo, vou fazer uma menção honrosa aqui, a morte do Jim também, acho que deu para perceber, que o Jim é meu personagem preferido, a morte do Jim, no final da nona temporada, quando acho que é o Metatron, que mata ele com umas facadas ali e tal, e se eu não me engano, foi quando o Jim estava com a marca de Cain também, que tinha algumas coisas acontecendo aí, nessa temporada e tal, e aí o Metatron mata ele, e ele fica todo mole, e acontece meio que o inverso, do que aconteceu no final da segunda temporada, o Sam vem correndo para socorrer o Jim, e o Jim está com o corpo meio mole assim e tal, mas o que marca muito nessa morte, não é a morte em si, porque aí na nona temporada, a gente já estava acostumado, com a morte deles faz muito tempo, mas o que acontece depois, que aí o Jim está lá deitado, com a lâmina lá do Cain, com aquela primeira lâmina, que ele chama, esqueci o nome agora, mas aí ele está lá deitado, e o Crawler começa a falar, começa a dar mau discurso, vejo o que eu vejo, sinto o que eu sinto, e vamos levar para a lua, e aí o Jim acorda, com o olhão preto assim, mano, foi bem marcante também, então se deixei de falar de alguma morte aqui, que te marcou muito, coloca aqui nos comentários, vamos trocar essa ideia, e não esquece que segunda-feira que vem, tem mais lista de Super Neto, vou falar dos episódios mais engraçados, para dar uma melhorada nesse clima aqui, então não esquece de se inscrever, clicando nessa bolinha aqui, na verdade, vem esse outro vídeo que eu vou deixar desse lado, aqui em cima tem uma playlist, que eu vou colocar todos esses vídeos de Super Neto, que eu estou fazendo, se você perdeu algum deles, está aqui nessa playlist, é só clicar, mas se você já assistiu todos, então assista esse outro vídeo que está aqui embaixo, muito obrigado por ter assistido até o final, compartilha com todo mundo que você conhece, até a próxima, valeu!